Leitura do livro do profeta Jeremias Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naquens dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão. Senhor, nossa justiça, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar, pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Mas sim, pela vida do Senhor, que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsará, eles então irão habitar em sua terra. Responsório Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça em que governe o vosso povo, com equidade em que julgue os vossos pobres. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Bendito seja, Senhor Deus de Israel, porque só Ele reaniza maravilhas. Bendito seja, o Seu nome glorioso. Bendito seja, eternamente. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-me em sonho e me disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de santo Efraim. José, filho de Davi, não temas. José abraçava o filho do Pai Celeste, recém-nascido, servindo-o como a seu Deus. Nene se regozijava, como na própria bondade, cuidando daquele que é o único Jesus. Que paradoxo! De onde me é dado a mim, ó Filho do Altíssimo, ter em ti um filho? Indispus-me com tua mãe, que pensei em repudiar, não sabendo que tinha em seu seio um grande tesouro, que na minha pobreza me tornaria subitamente rico. O rei Davi, de cuja estirpe nasci, singiu a coroa. Vê o despojamento, aqui cheguei, em vez de rei, sou carpinteiro. Mas foi-me dada uma coroa, pois tenho nos braços o Senhor de todas as coroas. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto